TV.JUZ, canal aberto com a justiça. Olá, hoje é quinta-feira, dia 18 de agosto. Entra no ar a TV.JUZ, veja os destaques desta edição. Servidores aprimoram as técnicas de licitação para dar mais eficiência ao processo. Ele vai ter mais eficiência no seu trabalho, do dia a dia. Poder Judiciário participa de reunião com órgãos parceiros do programa Mato Grosso Unido contra as Queimadas. Nesta segunda etapa, o foco do programa é a repressão. E as pessoas que cometeram esse delito serão responsabilizadas. E a comarca de Paranatinga está com as inscrições abertas para processo seletivo para o cargo de assistente de gabinete. Os detalhes, agora, na TV.JUZ, canal aberto com a justiça. Servidores do Poder Judiciário participam de um curso de capacitação. O objetivo é aprimorar as técnicas do processo licitatório. O curso está capacitando os servidores que desenvolvem atividades para a compra de materiais e contratação de serviços. O objetivo é aperfeiçoar os conhecimentos para tornar o processo licitatório mais rápido, seguro e sem retrabalho. Esses cursos de capacitação interna, eles têm o objetivo de preparar o servidor para o trâmite administrativo, para acelerar o trâmite administrativo do processo administrativo. Ele vai ter mais eficiência no seu trabalho, do dia a dia. Dentre os vários assuntos ligados ao processo licitatório, o curso trata também do sistema de registro de preços, uma forma de otimizar a aquisição de produtos e serviços para o Poder Judiciário. A assessora jurídica de licitações da presidência explica que um processo licitatório bem feito é vantajoso para todos. Ganha o tribunal porque as licitações vão sair mais rápidas e o objeto vai ser um objeto bem descrito, e o objeto que a administração queria realmente comprar. Não vai ter surpresa. E ganha a empresa também que a gente não vai aplicar penalidade. E ganha a sociedade porque a eficiência administrativa acaba implicando num trabalho mais rápido para a sociedade. Estão abertas até o dia 31 de agosto as inscrições para o teste seletivo para preenchimento de uma vaga de assistente de gabinete 2 na comarca de Paranatinga. O salário é de R$ 3 mil, além do benefício auxílio alimentação, no valor de R$ 300. Os interessados devem ser formados no curso de Direito. Os documentos necessários e também o requerimento de inscrição deverão ser digitalizados e enviados para o e-mail para natinga.tj.mt.gov.br Começa a segunda fase do programa Mato Grosso Unido contra as Queimadas. Vários órgãos são parceiros nesta ação, entre eles o Poder Judiciário. E nesta etapa, a meta é atuar na repressão a este tipo de crime. As cartilhas da Seduc e do Juizado Volante Ambiental foram distribuídas nas escolas na primeira fase do trabalho, bem como houve audiências públicas para chamar o cidadão ao combate a incêndios urbanos e florestais. Essa primeira fase nós concluímos. Nós tivemos êxito, conseguimos fazer, acho que foram 13 ou 14 audiências públicas no interior. Distribuímos material de mídia, tanto impresso, teve muita mídia em rádio, em televisão. Então as pessoas foram informadas, foram conscientizadas do perigo e dos riscos e das consequências das queimadas. Nesta segunda fase, o Executivo, Judiciário e Ministério Público continuam tratando da conscientização, mas pegam pesado na repressão. Nós temos visto os bombeiros, o Projeto Quadrante aí combatendo fogo e agora nós estamos e vamos procurar responsabilizar, tanto criminalmente, como civilmente, como administrativamente todos aqueles que colocarem fogos, tanto na área urbana como na área rural. E as pessoas que cometeram esse delito serão responsabilizadas, elas serão penalizadas por praticarem uma forma de poluição, a poluição do ar, que tanto malefício faz às cidades, à área rural e principalmente às crianças idosas nesse período de estiagem. O Corpo de Bombeiros ganhou mais um ponto de captação de água para apagar os incêndios. A lagoa, que fica em frente à Assembleia Legislativa, vai servir para ajudar a apagar os incêndios. Um ponto a mais, a gente vai reduzir assim o deslocamento da viatura para o reabastecimento. Então, quanto mais pontos no território cuiabano, melhor será para o reabastecimento das viaturas, principalmente aquelas que estão em combate direto ao fogo. Mesmo com o empenho das autoridades, mesmo com o telefone 193 à disposição para denúncias, é impossível para o poder público apagar todos os focos de incêndio. É preciso que o cidadão se conscientize de que todos somos responsáveis por evitar as queimadas. A fumaça não respeita território e o fogo traz consequências graves para o bolso e para a saúde. Com altas temperaturas, com elevado, com os ventos fortes, com a baixa umidade relativa do ar, esses são pontos fundamentais e propícios ao fogo. Então, nós estamos numa época diversa em relação ao clima. Então, todas as ações que vão potencializar a resposta, que vão estrategicamente auxiliar os órgãos de resposta de combate às queimadas, são tomadas pelo comitê e pelo Centro Integrado Multiagências, que é o CIMAM, que também tem a coordenação da SEMA. TV.Jus, canal aberto com a justiça, fica por aqui. Este telejornal pode ser visto também diariamente, de segunda a sexta-feira, a partir das nove e meia da noite, na TV Assembleia. Até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri